Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, estou me curando de um resfriado E a minha voz está meio ruim, mas está melhorando Aí eu fui hoje lá no Black Friday, fui fazer umas comprinhas Gente, a rua Marechal que tem aqui é que nem a 25 de março, estava lotada E hoje é sexta-feira Aí eu comprei um pouquinho de coisa só Foi, eu comprei um balde daqueles imitação daquele robô, sabe? Aqui ó Está limpinho, ainda não usei, acabei de chegar É... foi 10 reais isso aí Aquele, esse é o genérico, né? Mas eu fui mesmo, não fui para comprar o balde Aqui eu vi o balde, aí eu peguei e comprei Eu fui mesmo comprar a linha e uns tecidinhos Aí lá no armarinho, Fernando Eu comprei essa tesourinha De arremate, né? Parece que é o nome E ela foi tão em conta, ó Bem baratinha Aí comprei umas linhas também Comprei essas quatro linhas Foi dois e trinta cada um Lá eu gastei vinte reais e oitenta e nove centavos Comprei esse também, esse tecidinho aqui, ó Que vem no saquinho Da Estilotex Foi... baratinho também, né? Eu nem sei o que tem dentro Não preciso ver, mas foi oito e noventa Aqui tinha... pet work Cem por cento de algodão, produtos para artesanato Ah, comprei esses aqui Tem três em cada pacotinho É oito e noventa Aí lá no varejão Chaves Eu nunca tinha ido lá Primeira vez, ó Varejão Chaves Não que varejão Chaves? É varejão das fábricas Varejão Chaves já não existe mais Desde 2009, acho 2001, 89 Faz tempo que não tem Confundi as fábricas Aí eu comprei esse bonitinho aqui Que eu achei bonitinho Comprei um metro desse Um metro desse aqui, ó Logicamente que dá pra perceber Que é de festa junina, né? Isso aqui é uma... É... chitinha Acho que é chita Chitão, chitinha Não, elas não marcam aqui o preço O preço marca Não marca o nome Esse aí foi... Foi o mais baratinho Foi esse e esse aqui Foi sete e noventa Sete e noventa e nove Lá eu gastei quarenta e seis e sessenta e quatro Esse aqui é... Foi doze e noventa Ele é... Esse aqui eu lembro Eu lembro É cento por cento algodão Tricoline Tricoline Aí esse aqui A mulher falou que é chitão Chita, não sei Esse aqui Que eu comprei também É... oxford Aí tem esse aqui, ó Não sei o que eu vou fazer com ele Mas dá pra fazer uma toalha de mesa Mas não vai ser toalha de mesa que eu vou fazer, não E tem que lavar todos, né Porque isso eu encolho Aí eu comprei isso aqui É algodão cru É... Comprei um metro Que eu vou fazer tapete Tapete, treinar Quero bordar Eu não faço a mínima ideia como é que se borda Sabe que tira o pezinho da máquina e a gente borda Eu vou experimentar, vou tentar E esse aqui é gorgurão de fogo Que é pra fazer tapete Comprei um metro de cada A todos eu comprei um metro de cada E ao todo Esse aqui foi É... 46,64 que eu já falei Esse 11,90 aqui É que é o... Algodão cru Não Não é algodão cru, não 11,90 é o gorgurão De... De fundo lá, sei lá E 12,90 12,90 foi o oxford e esse aqui Aí vamos... Eu tô com bastante tecido agora Eu não preciso mais Então eu vou fazer Algumas coisinhas Aí eu vou mostrando pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado Das minhas comprinhas Que eu não tô fazendo Vídeo de comprinha de mercado, não Que já ficou muito enjoativo Vocês não estão assistindo mesmo Então vai ser só vídeo Algum vídeo que eu vou fazer em casa, assim E o resto vai ser só de passeio Que parece que gosta mais Ah, e... O pessoal gosta bastante também Quando eu coloco o vídeo Da minha máquina Vigorelli E das outras máquinas também Os vídeos que tem bastante visualização Peço a vocês que... É... Curtem e assistam o vídeo todo, né, gente? Pô... Eu assisto todos os vídeos Se viu meu nome lá É porque eu assisti o vídeo inteirinho E esse mês de dezembro Tomei a ocupada Mas... Continuo assistindo Espero que vocês tenham gostado Beijinhos Fui Tchau Ah! E comentário No spam Eu não vou assistir Se a pessoa vai lá Comenta Que não nariz E vai pro spam Não vou retornar Que eu retornava Até retornava Mas aí tá acontecendo uns aí Muito Que as pessoas põem vídeo De 40, 50 minutos Eu vou lá Assisto Ou deixo rodando Aí vai o meu lá Quando é 6 minutinhos 7 minutinhos Vai pro spam Por quê? Não assistiu Então é isso aí Fui Tchau